Oi, você deve saber pegar um lanche com um homem? Um sorvete de... Comer! um.. Esse é um buta. Comecast! Obrigado! Enquecer! Com as brinde, e atornos Com as brinde! E um e o brinde! A gente acorda às 8h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A gente acorda às 5h da manhã para fazer os negócios. A CIDADE NO BRASIL